A decadência chegou a um auge, o mundo parece estar completamente perdido, a luz da fé se extinguiu quase por completo, a humanidade está afundada nos vícios, os homens cometem os maiores pecados e pior, as autoridades religiosas não guiam mais o povo no caminho do bem, mas o conduzem para o mal. O que vai acontecer? E o que nós podemos fazer? Caríssimos seguidores, salve Maria! Eu sou o padre Flávio Fujiama e estamos no programa Esplendores de Maria e hoje o nosso tema é muito sério, é muito importante. Como narra o evangelista São Lucas, estamos na hora do poder das trevas. Os homens não procuram mais a verdade, mas querem destruí-la e matá-la. E não tenhamos ilusão, porque o ódio ao bem cresce continuamente, ainda que veladamente a obra das trevas não descansa enquanto não fizer desaparecer o pólo do bem, a Santa Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá alguém que mude essa situação? E nós podemos, de alguma maneira, consolar a nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão, nos seus sofrimentos, na sua cruz? Estamos no ano 33 da era cristã e há sim alguém que vai consolar a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também podemos consolá-lo, estando junto a ela, Nossa Senhora, aos pés da cruz de seu divino Filho. De fato, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, a decadência social era tremenda. A tal ponto que nosso Senhor precisava ensinar o bom trato. Ele próprio vai dizer no Evangelho, aquele que disser ao seu irmão, patife, não entrará no reino dos céus. Porque era necessário ensinar a cordialidade, a educação mais básica. E ele veio trazendo o ensinamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas a decadência não era apenas na sociedade. A decadência religiosa não ficava para trás. Mas as autoridades religiosas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, aqueles que deveriam ser os intérpretes da voz de Deus, que deveriam discernir os desígnios de Deus a respeito do povo eleito, eles próprios confabulam contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a verdade, o entregam, o traem e o levam à morte de cruz. E qual foi o papel de Nossa Senhora ao longo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? Nossa Senhora foi ou não corredentora do gênero humano? O papel de Nossa Senhora é sublime. Nossa Senhora, por desígnio e vontade de Deus, participou real e ativamente na obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição da igreja bimilenar nos ensina, o magistério da igreja. Se nós fôssemos citar aqui os padres da igreja e os documentos pontifícios, são muitos. Eu trago apenas alguns para fundamentar, para solidificar a nossa fé. Os padres da igreja fazem um paralelo entre Adão e Eva e Jesus e Maria. E assim como houve uma mulher, uma virgem, na raiz do primeiro pecado, era necessário também que uma virgem cancelasse a culpa dos homens. E São Justino vai dizer que era necessário haver uma semelhança entre o início e o fim da desobediência. Assim como Eva caiu, estava na raiz do pecado, Maria Santíssima tinha que vir cancelado. Também Tertuliano vai dizer que assim como Eva acreditou na voz da serpente, era necessário que Maria acreditasse na voz do anjo para que a humanidade fosse redimida. O próprio Santo Rineu faz esse paralelo entre Eva e Maria, dizendo que era necessário que Maria cancelasse a culpa da primeira mulher. E nós temos inúmeros documentos pontifícios, inúmeros papas ao longo dos séculos exaltaram Nossa Senhora no seu papel de corredentora. Eu trago aqui apenas alguns pequenos trechos, sem querer cansar os nossos ouvintes, para solidificar a nossa fé. Bento XV diz o seguinte, Os doutores da igreja ensinam comumente que a Santíssima Virgem Maria, que parecia ausente na vida pública de Jesus Cristo, por divina disposição esteve ao seu lado quando ele foi morto e pregado na cruz. Em comunhão com seu filho sofredor e agonizante, suportou a dor e de certo modo morreu com ele. Renunciou aos direitos maternos sobre seu filho para a salvação dos homens e para aplacar tanto quanto podia a justiça divina, imolou seu filho, de sorte que se pode afirmar com razão que com Cristo ela redimiu o gênero humano. Também o Papa Pio XI vai dizer, A Augusta Virgem, concebida sem a mancha original, foi escolhida como mãe de Cristo precisamente para tomar parte na redenção do gênero humano. E nós temos um aspecto belíssimo da corredenção de Nossa Senhora. Quando ela comungou a Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da instituição da Sagrada Eucaristia, Nossa Senhora o recebeu, como explica São Tomás, com o corpo padecente. E, como ensinam os teólogos, os doutores da igreja, os mariólogos, todos os dons que os santos tiveram ao longo dos tempos, que são convênitos a Nossa Senhora ter, ela também os teve. E assim, ela teve a permanência eucarística consigo. Continuamente, Nosso Senhor ficou com ela sem nunca mais deixá-la. E, como ela o recebeu no seu corpo padecente, ela acompanhou os passos da paixão de seu divino Filho, sentindo em si, de algum modo, as suas dores, sentindo os seus padecimentos, passando pelos tormentos que ele passava, porque ele estava dentro dela, nas espécies eucarísticas. E, também, quando Nosso Senhor ressuscitou, as alegrias da ressurreição vieram ao coração de Maria. Infelizmente, não é segredo para ninguém que a semelhança entre os tempos de Nosso Senhor Jesus Cristo e os nossos é muito grande. Infelizmente, a Santa Igreja sofre uma nova paixão. Quantos fiéis gostariam de estar nas igrejas recebendo o sagrado corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, não podem. Quantos passam por um período, como Nossa Senhora, de soledade, que tem que estar longe das pessoas mais queridas e mais amadas, longe do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo? E, nessa situação, o que devemos fazer nós? Como consolar a Nosso Senhor Jesus Cristo? Como defender a Sua Santa Igreja? Devemos acompanhar as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo, os passos da paixão da Santa Igreja, como Nossa Senhora os transcorreu. Com inteira fé, com uma certeza absoluta da vitória de Deus sobre o poder das trevas, com a esperança de que virá o Reino de Maria, de que as palavras de Nossa Senhora em Fátima, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará, se realizarão. Desejo a todos uma Santa Semana Santa, cheia das graças e bênçãos de Maria Santíssima, para acompanharmos com essas disposições de coração e de alma os passos da paixão de Nosso Senhor e da Santa Igreja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!